Fala galera do meu canal do YouTube, olha nós fazendo vlog, olha só, eu nunca fiz isso aqui ó Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, aciona o sininho, compartilha esse vídeo Olha aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês Olha o prato da minha esposa Banana, peixe, machixe e ovo Antes de eu casar, eu não gostava de peixe Porque eu passei a minha infância toda a minha comendo peixe, que eu enjoei de peixe E disse, rapaz, não vou mais comer peixe na minha vida Mas aí eu casei com essa mulher aqui, e ela me obrigou a comer peixe Hoje eu já amo peixe, porque ela disse assim Cass, se tu não comer peixe, tu vai ficar com fome Porque essa mulher aqui ó Que valha-me Deus Ela ama peixe É sem filtro pra vocês verem como é que nós somos E respondendo algumas perguntas, nós somos casados há oito anos Nove anos né amor? Somos casados há nove anos Estamos aqui fazendo vídeo aqui de comédia É difícil fazer comédia nos momentos que nós estamos vivendo hoje Mas a gente se esforça Olha aqui galera Peixe cozido Com ovo Aqui ó Nosso arroz Eu vou comer O que é o Maranhense quando quer melhorar O almoço aqui ó Banana Sem esquecer também aqui ó Da farinha Isso é pra vocês conhecerem um pouco da gente né Porque vocês só conhecem os personagens Agora vocês estão conhecendo um pouco da gente mesmo na íntegra Somos assim Gente como a gente Que você tem que saber Um pouco da gente Então eu vou ama